Acesse o nosso site www.sor.org.br 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 Obrigado. 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 O Juazeiro é uma terra querida Faz parte da minha vida Todo ano eu vou pra lá Eu agradeço ao povo hospitaleiro Que acolhe o Romeiro Que chega àquele lugar Eu agradeço ao povo hospitaleiro Que acolhe o Romeiro Que chega àquele lugar Já paguei minha promessa Agora vou viajar Se Deus quiser para o ano Aqui eu quero voltar Obrigado mãe das dores E também Frei Damião Obrigado Juazeiro do Padre Cesso Romão Obrigado mãe das dores E também Frei Damião Obrigado Juazeiro do Padre Cesso Romão Eu este ano junto com os companheiros Vou até o Juazeiro A terra da oração Chegando lá Vou pagar minha promessa Vou rezar para o Padre Cesso e a Virgem da Conceição Chegando lá Vou pagar minha promessa Vou rezar para o Padre Cesso e a Virgem da Conceição O Juazeiro é uma terra querida Faz parte da minha vida Todo ano eu vou pra lá Eu agradeço ao povo hospitaleiro Que acolhe o Romeiro Que chega àquele lugar Eu agradeço ao povo hospitaleiro Que acolhe o Romeiro Que chega àquele lugar Já paguei minha promessa Agora vou viajar Se Deus quiser para o ano Aqui eu quero voltar Obrigado mãe das dores E também Frei Damião Obrigado Juazeiro do Padre Cesso Romão Obrigado mãe das dores E também Frei Damião Obrigado Juazeiro do Padre Cesso Romão E também Frei Damião Obrigado